Salve soldado! Estamos aqui no mapa BR! Não tem muito o que fazer se o... Ninguém mata o Moura! Tá o Moura aqui na minha frente mano! Pega o Heavy AT aí pô! E nasce na rabia ali pra ver se pega o cara ali pô! Pior que não tem caixa de munição nenhuma! Eu tô tentando... Já é a segunda vez que eu tô tentando explodir essa porra aí! Ou tentar chegar até a fobia dos inimigos ali e explodir alguma coisa Mas tá foda, a gente tá sem número né? Tem cara por aqui! Olha o cara lá! Não deu! Quem puder, cava aqui a caixa de munição! Ah, o helicóptero vai solar a nossa rapa! Não deu! Foite cara! Foite cara! Foite cara! Tô chegando ali velho! Tô tudo dois cinco velho! Caralho! Tinha mesmo mano! Defende a fome! Defende a rabo! Fome! Gente, a ordem agora é defender Niva Rage of Town, vou nascer lá. Amigo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bala Cantona 177. Vamos lá. Cuidado, cuidado. Tá incêndio, tá incêndio. Tá lá longe. Vamos lá. 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 Um cara aqui, irmão, pera aí. Um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. Um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. O que é isso? Vou levantar o cara Espalha na forma de defesa, não vai ser aqui Vámona! 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 Todo mundo morto, mano O que é essa? O que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porra louca Não, o jogo O jogo nem tem bug, né? Caraca O que é isso? 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 Barbaro dos 5 Barbaro TV Barbaro TV Barbaro TV No Barbaro TV No No We are going north Isso, cago é tuyo. Cago é tuyo. Cuidado. Cago é tuyo. Tem canais de bandeira. Esses canais de bandeira nós estamos pegando aqui. Não precisa dar cara. Hum, dois pontos, dois pontos. Não segura dar cara. Olha ele. Cago é tuyo. Vamos lá. Iаксимa. Vamos lá. Vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Levanta a kill, levanta a kill na mara Tá bom E como é que tá a vida meu? Abaixa O barberto acaba rápido Pode achar que cura ele, professor médico Te preocupa em ver se tem inimigo O barberto vai meu amigo Meu menino Bonitão, guerreiro Tô pegando o zil Tô pegando o zil Tô pegando o zil Jósen Ele já vai Jósen TSP Vem aqui, vem aqui Acho que trocou Acho que trocou Valeu, valeu Calma, calma, sou médico Mentiroso, ele é veterinário Mapa curado animal tá bom, né? Pulou, pulou O cara tá no mato aqui, porra O cara tá no mato aqui, ó Cava aqui, ó Caixa em missão Tch Cava, sabe? Tch 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 Parava lá, salva ali Que eu fico marcando aqui Boa Amém, uma felicidade na vida Glória O líder desse squad 4 é um viado Caramba, munição aqui, pô Eu vou falar de novo Eu vou voar pra outra bandeira agora Cava munição Olha o L deles Olha o L deles 240 Tô olhando Tem médico aí, não é? Sim, sim, pode vir aqui Eles cavaram aqui Vamos correr, vamos correr Procura elas Vem aqui, vem aqui Aqui, eu sou isso Todo mundo do meu esquadrão vai pro rio, caralho Claro Também vai de Rio Não, eu não quero ir para o Rio de Janeiro Bora Rio, bora aí nós vamos pegar carona Não, velho Eu não quero ir para o Rio de Janeiro Real de Janeiro Não Não sei não andar Parece Se não pegar carona Vou fazer o Rio de Janeiro Eu não quero ir para o Rio de Janeiro Que é o Rio de Janeiro Que é o Rio de Janeiro Nossa senhora Estamos sobendo Estamos sobendo Peraí, recorde Passa a parede aqui para poder marcar Não tem PQD Não pule porque não tem PQD, não tem paraquedas Sim, sim, sim Só para avisar, né? Só você apostuba com o GE Mas e aí, vocês já vieram para a guerra antes? Eu não Nunca estive na guerra Rapaz, que onda é? Primeira vez Olá, eu não sei Amém Fương 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 Ai, soldado, ai, vou morrer Ai, meu Deus, eles morreram Tem inimigo aqui, 95, 95 Sem granada Meu Deus do céu Eu não sinto minhas pernas, eu não sinto minhas pernas Calma, calma, fica deitado, pelo amor de Deus Era de bandeira, era de bandeira, era de bandeira Capitura Tem médico, já vai entendendo Tem médico, já vai entendendo Tô tentando, eu sou só veterinário Vou tentar aqui Meu Deus do céu A prova funciona porra Eu tenho informação de odontologia Então eu não posso Obrigado Obrigado O odontologia É médico frustrado Médico Calma Ah, o senhor tem a carteira Já fica com alemão Tanque? Alguém pulou tanque? Caralho Caralho Eu também Eu também Eu também Eu também Não tenho nenhum Não tenho nenhum perto Fazer, ela tem que se fortificar E depois não vai acabar O negócio vai ficar feio Galera, ele corre o inimigo ainda Olha o L Vamos chamar ele na bala Sai, sai, sai Sai, sai, sai Pega essa boa pra mim Caralho, os roubados saíram Não tem nada lá em cima Vamos voltar Pode pegar os inimigos Pode Meta o ferro No helicóptero Meta o ferro Calma Espera Será Ele se esconde, tá Mentira Fica Ae, vacinói Ae, vacinói Aumenta do céu Como que o cara tá atirando no L da PK, mano Ae, vacinói Como que o cara tá atirando no L da PK, mano Ele correu em cima da barra Todo mundo, volta pra dentro, volta pra dentro Cadê tem médico aqui? Obrigado que o médico não vai explodir, né? Amém Vamos rezar, amém Quem tá ferido volta aqui pra dentro Ai meu Deus do céu, velho Tá entrando madeira de defesa? Ah, dá bala que ele começa com maçã Agora caiu aqui mesmo Mano, não tem que ter aqui Acho que cara, maçã não tá boa Ó Tô tá no meio do tanque Tinha minha munição, com três carregadores só Guarda a munição Guarda a munição Guarda a munição Guarda a munição Ah! Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tá funcionando. Olha ali as marcações do mapa. Olha ali as marcações do mapa. Caraca! Caraca! Que rapaz! Cadê o... Obrigado, hein. Tá bom, mano. Atira no capé e seus pulos. Cadê os AT? Fudeu, mano. Fudeu, mano. Fudeu, mano. Fudeu, viva, não. Vem aqui, vai lá Vem aqui, vai lá Vem aqui, vem aqui Droga Virajei, virajei Nós vamos morrer Droga munição, droga munição, não tem munição Nós vamos morrer Ai meu deus Morri, não sei como Amei, tomei Já tem pouca bandagem Calma Vai mal Vai mal Ele vai vir aqui Vai vir um aqui Vai dropar hein, soldado Vai 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 Se ajudes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O cara tá aqui fora, ele desceu. Sem bala, velho, tá forte. O cara tinha descido, mano, mas não peguei. Eu vou lá, soldado. Eles vão. Eles vão ficar rodeando lá, ele não vai. Caraca que ele vai descer, hein? Ah, nada. Tô ouvindo passos. Tem alguém embaixo? Não. Não é esse? Caraca, o cara perguntou ainda. Sem munição, velho. Sem munição, sem munição. Caralho, eu vou me matar, foda-se, velho. Ah, eu também acho que eu vou lá, foda-se. Eu tô só na pistola, mano. Pô, eu tô sem munição, já tem tudo noé. Tá, uns dois eu levo. E aí, sai fora. Feito aí, então. Olha que fora. Ele tá por aqui, não. Foda-se, foi. Bora, soldado. Expedição. Nele tá por lá. Veículo. Veículo. Veículo voltando para casa, é hora de vazar. De lá nós vivemos. Vamos pegar carona para o tanque lá. Onde, onde? É no 232, tem um aqui. Tanque no 8. Eu morri de infarto, infartei no meio da caminhada. Carona soldado Zorkov. Aliado, aliado, aliado. Aliado, aliado sem bala, sem nada. Ainda vivemos. Para quem estava no helicóptero, tomou uma bomba do nada. Meus parabéns, você é muito azarado. É verdade, sobrevivendo. Tomou um míssil, tomou um míssil na bomba. Bem, acho que foi isso aí. E o que eu fiz nessa foto?